Olá, meus amores! Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Eu desejo muita paz para todos, felicidade, alegria, um beijo no coração de todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Rosa Evânia. Eu sou uma mulher negra, dos cabelos negros, na altura do ombro. Tô usando uma blusinha marrom, claro. Uso um óculos vermelho, um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município. E, como vocês sabem, eu sou professora de geografia e nós vamos ter mais uma aula do sétimo ano, que é a aula 22. Vamos ver o que a aula de hoje nos reserva. Bom, então qual será o tema da aula de hoje, se nós já estudamos muitas coisas, né, sobre o território brasileiro, já falamos das comunicações, já falamos também, né, da vegetação, do clima, do relevo, já falamos de uma série de coisas. O que será que nós vamos trabalhar hoje? Ah, nós vamos falar sobre essa região maravilhosa, queridinha do mundo. Vamos falar sobre o espaço da Amazônia, esse espaço tão pouco, bora dizer assim, conhecido ainda, em virtude de toda aquela biodiversidade que tem muita coisa ainda, precisa se descobrir sobre ela, já descobrimos muita, né? Mas vocês podem estar estranhando o termozinho região Amazônia, né? E ela tem escrito ali parte 1, exatamente, essa aula foi dividida em dois momentos. A Amazônia teria espaço até para a gente dividir ela em vários outros, mas a gente, né, tentou condensar ela, mas eu sei que você vai fazer várias leituras, né, referente a isso. E aí, o que acontece? A Amazônia, esse primeiro momento nós vamos falar, né, dos aspectos físicos dela, mas a gente tem, né, o segundo momento, que é quando a gente fala dos aspectos socioeconômicos. Nessa primeira parte, vamos nos ater apenas aos aspectos econômicos. E aí veio aquela perguntinha assim, né? Região Amazônia, não era região norte? Não, nós não estamos falando sobre a divisão oficial do IBGE, nós estamos falando, né, sobre essa divisão aqui em grandes complexos regionais, que foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, né, que ele regionalizou o nosso território, como eu já falei, em outros momentos, que já tivemos essa bela aula também, né, falando sobre essa divisão regional, onde eu mostrei três tipos de divisões que a gente tem, a oficial, essa do complexos regionais e aquela, né, de Milton Santos. E aí, as características principais, que é para vocês longos já irem prestando atenção, já que nós vamos falar sobre cada uma dessas regiões, é que ela não segue os limites dos estados, estão vendo? Aqui a região da Amazônia, essa lilás, ela divide aqui o Mato Grosso, em duas regiões, ficou, né, ficou em duas regiões, divide Tocantins também, que ficou em duas regiões e o Maranhão, que também fica em duas regiões, essas são as características principais, ela não segue o limite dos estados, então regionalizou o território brasileiro em três complexos ou macro-regiões de econômicas, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, então nós vamos falar hoje dessa divisão de região geoeconômica chamada Amazônia, né, esse pedaço aqui todinho que a gente está vendo, com os estados do Acre, do Rondônia, do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e um pedaço do Maranhão, viu? Vamos lá? Então, essa região, né, da Amazônia, o que que a gente, né, observa nela? A região geoeconômica da Amazônia, ou complexo regional amazônico, compreende todos os estados da região norte, como eu falei para vocês, né, aqui a divisãozinha, né, seguindo aqui a divisão da região norte, ele compreende todos os estados da região norte, apenas parte do Tocantins está fora, né, que é esse pedacinho aqui que você está vendo já perto aqui do finalzinho, praticamente todo o Mato Grosso, porque também esse pedacinho aqui ficou fora e o oeste do Maranhão, que aqui entra, de qualquer forma, um pedaço agora da região oficial do Nordeste, mas na divisão, né, da geoeconômica, ela fica, esse pedacinho aqui, porque característica da floresta amazônica, passa a pertencer à região Amazônia, né? Então, né, continuando, aí a gente está, assim, ó, praticamente todo o Mato Grosso e oeste do Maranhão, numa área de aproximadamente 51 milhões de quilômetros, né, 5,1, desculpa, milhões de quilômetros, cerca de 60% do território do país distribuído em nove estados, que é esse pedaço aqui que você está vendo, destacado em vermelho no mapa. Espero que tenha ficado tranquilinho essa informação, só levando em consideração que acrescentou, né, o pedacinho aqui do Maranhão, não é todo o Mato Grosso e não é todo Tocantins, que pertence, mas o restante, todos os estados da região Norte estão contemplados, alguns só uma parte e ainda um pedacinho aqui do Maranhão, né? Vamos lá. Aí a gente vem a Amazônia Legal, o que será isso? A Amazônia Legal é uma área de 5 milhões, 217 mil 423 quilômetros quadrados, que corresponde a 61% de todo o território brasileiro, como a gente, né, observou aqui. Então, na realidade, essa Amazônia Legal é a parte que abrange, né, os nove estados do Brasil, é aquela que pertence ao Brasil. Então, é nossa Amazônia, bora dizer assim, né? Então, a Amazônia Legal abrange nove estados do Brasil, já, né, repetindo, Acre, Amapá, Amazonas, né, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do estado do Maranhão, como nós estamos ouvindo aqui, ouvendo aqui, desculpa, acabei passando demais. Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pela Amazônia Legal está relacionado com o desmatamento excessivo, né, das suas áreas. Então, a gente vai perceber que o problema do desmatamento é o problema principal que nós temos aí. Até porque a gente sabe que a Amazônia, ela é importante, digamos assim, bioma para a regulação do clima. E a gente precisa entender que a preservação desse espaço se faz, né, imperante. Então, não pode ficar destruindo, embora o biometal, né, o poder econômico, não leve muito em consideração isso e desmate muito esse espaço. Aí, a gente já estudou, tem a parte da região norte, a parte da Amazônia Legal e agora nós vamos, a gente vai entender que a Amazônia, ela não encerra somente ali na divisão, né, dos limites dos estados. Ela continua, né, é um bioma, é uma vegetação, são os animais, o clima, o relevo, né, o conjunto, né, de todos os elementos naturais ali, ela continua existindo no continente americano. Então, esse pedaço aqui ainda continua tendo parte da nossa floresta amazônica. A Amazônia Legal é a Amazônia Brasileira, esse espaço aqui que a gente observou e agora a gente vai entender todo o espaço da Amazônia. Então, esse espaço todo da Amazônia, ele é composto da parte que pertence ao território brasileiro e também a parte que pertence aos outros países. Há exemplos da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, Venezuela, a Guiana, a Guiana Francesa e Suriname aqui, né? Então, essa parte da Amazônia, nós chamamos ela de Pan Amazônia ou Amazônia Internacional. O bioma Amazônia é um dos maiores do mundo e abrange mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né, como eu falei pra vocês. A região abriga uma população superior a de países como França e Reino Unido, isso juntando, né, todos os países, até porque a gente, né, já estudou quando estudou população, que aqui a gente tem até um vazio demográfico, mas os outros países eles compõem, né, acabam excedendo parte dessa população pra esse espaço aí. Apresenta a significativa quantidade de recursos naturais, ou seja, a gente tem aí, né, uma infinidade de minerais nessa região, a exemplo do ouro, a exemplo, né, da da cassiterita, né, uma série de minerais a gente vai encontrar aí. A gente também encontra uma série de sementes que podem ser retiradas, a gente também tem a questão, né, dos palmitos, que tem também um bocado nessa região, além das árvores, além das folhas, além das raízes, além do látex, né, que a gente também retira aí das plantas da Amazônia. Então, os recursos naturais são diversos, além da utilização dos rios para a geração também de energia. representam um texto da Reserva Mundial das Florestas Latifoliadas, com clima equatorial, quente e úmido, e rica hidrografia. Então, a gente tem a floresta amazônica, né, que é uma floresta equatorial, porque está próximo da linha do Equador, e tem aquela característica de ambiente quente e úmido, porque chove muito aqui, e o fato de chover muito também é a presença dessa floresta aí, que evapora, que forma nuvem, né, com a ajuda das correntes que a gente tem que vem do oceano. Nas regiões, né, do Peru e da Bolívia, desenvolveu-se uma das grandes civilizações pré-colombianas, cujos membros eram denominados de Filhos do Sol, ou os Incas. Então, a gente já tem, né, como a gente chama, né, dos povos pré-colombianos, a gente tem os Incas aí nessa região, e também temos os povos indígenas que já viviam aqui, né, no território brasileiro. São os dois povos pré-colombianos, né, antes da chegada de Colômbia nas Américas, que já viviam nessa região aí, né. Então, a Pan-Amazônica, como já falei, a Amazônia, como já falei pra vocês, é a nossa Amazônia Internacional. Não é só aquela parte legal do Brasil, é exatamente, né, todos os países, inclusive, o Brasil. Bom, dentro do quadro natural da nossa Amazônia, já falei pra vocês do clima equatorial, né, que faz parte, né, da divisão do clima tropical, então, teoricamente, eu já entendo que são duas estações definidas, né, uma seca e uma chuvosa. Só que a estação seca, que a gente considera aí também é chuvosa, também é úmida, não é uma estação seca que não tem chuva, porque a própria floresta, ela dá essa regulação, essa formação constante das nuvens, então, é um período que tem menos chuva, mas ainda continua tendo bastante chuva. As temperaturas são elevadas, né, o ano todo, que é bastante quente também nessa região, e tem esse equilíbrio aí, né, entre a vegetação, entre a a quantidade de umidade, e aí favorece a formação da floresta amazônica, que ela é, tá aqui representada, né, nos seus mais diversos estratos, né, e são árvores com portes elevados, né, são árvores grandes, centenárias, e que pela quantidade de água que tem no ambiente, seus galhos não são retorcidos, né, eles crescem no sentido retilíneo, a gente tem uma série de plantas, né, de palmeiras, a biodiversidade nesse ambiente, ela é muito grande, muitos animais, muitos insetos, muitas plantas, o solo, ele tem a característica, né, de não ser tão úmico assim, mas a própria floresta acaba suprindo essas necessidades, né, que as plantas têm aí, ela quase que, não, quase não, ela se autossustenta, e a presença de grandes rios também, nesse espaço aqui também, né, a vegetação, a gente fala do clio, mas a gente tá percebendo o ambiente, e aí o que acontece, tá sempre tendo, né, umidade presente, então as plantas se desenvolvem, né, lindamente, durante muito tempo, e a gente precisa delas aí, se mexer nesse ambiente, já sabe que vai faltar água em algum lugar. Outro elemento natural, característico dessa região, porque quando a gente fala, né, dessa região, ou a gente fala da floresta, ou a gente fala dos rios, né, a gente tem o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, em volume de água e em extensão, e a gente tem essas bacias, né, essa bacia do rio Amazonas com características, como vocês estão percebendo, em que seus afluentes nascem, inclusive o rio Amazonas, nasce fora até, né, do território brasileiro, e que vem compor as águas do rio Amazonas, que já é quando, né, desculpa, tô batendo no microfone, que já é quando a gente já tá aqui perto de desaguai, já no Oceano Atlântico, então observe aqui o caminhozinho dele, né, começando ali no rio Solimões e depois vira o rio Amazonas. Então tem uma série de afluentes, é exemplo, né, do próprio rio Araguai, o rio Negro, então a gente tem todo esse processo aí, e a bacia amazônica, ela é muito, muito grande. Só pra gente entender a vegetação, né, e usando, né, a área do rio aí como nível, a gente no período, né, das águas altas, né, que a gente chama de enchente, a gente vai percebendo que essa água, ela vai ocupando o espaço, ó, tá vendo? Então logo de cara, a gente tem a mata de igapó, que é essa mata aqui, cujas plantas estão acostumadas a ter esse momento que elas ficam, né, completamente coberta ou o seu caule fica, né, totalmente dentro d'água. Já tem a mata de vásia, que é aquela que fica próxima das matas de igapó e que de vez em quando, né, a depender do nível dos rios, elas podem alagar. E tem a mata de terra firme, que não alaga, né, que é essa daqui que desenvolve até as plantas, né, com porte maior. E a gente vai seguindo aí no relevo, tem o planalto e assim vai seguindo, né, a vegetação, o planalto das Guianas, né, ou nessa questão aqui, a depressão marginal sul-americana do planalto residual sul-amazônico. Então a gente vai percebendo aqui esses planaltos, até onde nasce parte dos rios e a gente percebe que tem a totalmente alagada, aqui alaga em determinado momento e aqui não alaga em nenhum momento. Então nós temos plantas que se adaptam a esses três tipos de ambientes. Então as florestas amazônicas apresentam três degraus de vegetação conforme a altitude. A mata de igapó, a mata de vásia e a mata de terra firme. A de igapó, todo mundo já sabe que é aquela que fica todo dentro da água. A de vásia, que pode ou não, a depender, né, do nível do rio, ficar alagada e a mata de terra firme, que não alaga. Não sei que tenha, né, um volume muito, muito inesperado de água, né. Esse é um corte no sentido norte-sul, só pra gente perceber, né, a direção do corte que foi feito e aqui ainda tem a questão dos solos, né. Aqui ficam solos recentes e esses outros solos aqui, eles já são solos mais antigos, com a terra mais firme e aí vai ter essa diferença até do portezinho das árvores. Mas o que importa é que as árvores sempre vão poder se desenvolver bem aqui por conta do ambiente que é favorável pra isso. E aí, como eu tava falando pra vocês, que não pode, né, tirar, desmatar demais porque interfere no regime das chuvas. E aí, consequentemente, em regiões como o sudeste, região sul, até mesmo parte do centro-oeste, vai ter uma interferência na quantidade dessas chuvas e pode até ter uma redução total, né, do nível das águas desses rios e provocar racionamento, como é o que nós estamos observando nesse momento agora. Então, vamos entender esse processozinho, né. O primeiro momento, a gente tá vendo aqui, esse processo de evaporação, né, ele ocorre no período, no espaço dos oceanos. Então, produz uma evaporação intensa que carrega as nuvens de umidade. Então, eu vou formar aqui essas nuvens carregadinhas, né, pelo processo de evaporação, carregadinha de umidade. Aí, eu passo, né, para esse segundo momento, impulsionada pelos ventos, alíseos, as nuvens avançam para a floresta, onde cai em forma de chuva e se recarrega da umidade que evapora da vegetação. Então, eu vou aqui chover, que vai dar umidade para esse ambiente, mas, em compensação, eu vou continuar o processo de evapotranspiração. E aí, o que acontece? Chega a Cordilheira dos Andes, as chuvas contribuem com a formação dos rios amazônicos, porque a gente percebeu ali no mapa anterior que parte deles, né, dos afluentes, nascem na Cordilheira dos Andes. Então, essa chuva é muito importante aqui e aí, consequentemente, vai alimentar esses rios. E, alimentando a cabeceira desses rios, vai chegar no rio principal, que é o rio Amazônia. Continuando esse trajeto, ele vai se dividir praticamente em duas partes. Uma parte vai vir aqui para a região centro-oeste, região sudeste e a outra parte vai vir para o sul do país, né. Aí, chegando aqui na quarta parte, é assim, a parte da umidade que veio do Atlântico cai como chuva no Brasil e na bacia do rio Prata, que a gente sabe que é a junção dos três rios brasileiros, esse rio Prata aqui, dos três rios. E esses três rios aqui, formando o Rio Prata, também vai ajudar no processo de geração de energia, no processo de abastecimento das cidades, principalmente as cidades mais aqui na região centro-sul, né. Então, não podemos desmatar, porque a partir do momento que há desmatamento, que há queimadas aqui, esse regime, ele pode não vir até o sul, ele pode ficar um pouco antes, e aí provocar chuvas em locais que não eram propícios a ter essa quantidade de chuva ou até mesmo estiagem total no local onde era para ter chuva. Então, interfere no clima de modo muito drástico. Aqui, mostrando a questão do desmatamento, né, o desmatamento da Amazônia está perto do irreversível e alterar o perfil da floresta. Então, aquele perfil de local úmido, que sempre chove, ele pode vir a se modificar com o tempo, pelo fato de estar constantemente retirando a madeira. Ou para o processo da agricultura, ou para, infelizmente, o contrabando de madeira, né. A retirada de madeira, a retirada ilegal de madeira, que é outro fator que a gente está muito acostumado a ver aí nessa região, né. Então, a gente precisa repensar um pouco essa atividade, embora não tenha, quer dizer, tenha uma fiscalização, mas as leis demoram tanto de punir os culpados que as pessoas se sentem livres para poder continuar praticando esse tipo de problema ambiental. E, infelizmente, como eu já disse, a importância dela pode até relacionar, pode estar relacionada à descoberta de cura de algumas doenças, o equilíbrio do próprio clima, esse desmatamento junto com as queimadas aumenta o processo, né, do efeito estufa. Então, uma série de coisas assim, né, que vai alterando aí o clima. O lugar que era úmido já começa a ficar um pouco mais seco e algumas áreas, né, passam até por um processo de lixiviação do solo, que é quando essa chuva bate aí, não tem a cobertura vegetal, leva toda essa camada, né, que está desnudada aí e acaba assoreando os rios. Então, um problema vai chamando o outro, vai interferindo no outro e fica mais complicado. Aqui, só para a gente, né, ilustrar, a retirada ilegal das madeiras, há muita fiscalização ainda, mas em compensação eles aproveitam justamente o fato da extensão enorme da floresta e poucos fiscais para terem esse tipo de atividade, né. Especialistas apontam que 50% da madeira retirada do bioma tem origem ilegal. Gente, metade, metade do que é tirado lá. E também a gente sabe que é do que está sendo catalogado aí, né, tem a parte que não foi. E grande parte é destinada ao mercado nacional. E aí faz tudo, os móveis, telhados, né, estrutura para casa, tachado que for. Além do impacto, né, de impactos ambientais, a exploração caminha lado a lado com a violência. Ou seja, parte dessas madeiras, elas estão em áreas indígenas ou áreas de preservação ou áreas quilombolas ou da população reveria. E quando eles se, digamos assim, se opõem a essa retirada ilegal das madeiras, essa situação acaba gerando conflitos violentos e muitas dessas pessoas têm morrido. As lideranças indígenas, é constante a gente ver no noticiário que eles morreram. Algumas lideranças locais, não indígenas, também a gente percebe que eles sofrem esse tipo de violência e que às vezes resolver isso demora tanto tempo que eles conseguem se manterem na impunidade nesse aspecto aí também, não só na retirada da madeira, mas como também para pagar pelos crimes que eles fizeram. Que daí até provar, né, passa muito tempo e a vida humana, infelizmente, né, não volta. Bom, aqui eu mostrei as queimadas. Essa atividade das queimadas, elas ocorrem principalmente, né, quando está no período, né, mais quente, um pouco mais seco e eles utilizam, né, como característica aí, a atirar fogo para poder tirar aquela condição de mata virgem e poder comercializar esses terrenos aí. Muitas das fazendas que se tem, tem a parte de preservação que não pode ser desmatada e é uma forma até deles poderem utilizar esses espaços também, né, para as pastagens, para a agricultura, para a construção de algumas indústrias aí, então, é uma situação complicada, não tem muito o que se fazer depois que já tocou fogo. Muitos animais se perdem, muitas espécies vegetais se perdem também aí nesse lugar e a única coisa que tem que se fazer é esperar a floresta se recuperar de novo. Só que a gente já está fazendo tanto isso que o espaço da Amazônia já estamos tendo buracos, né, que antes era a área de floresta e já estamos começando a ter parte de cerrado e se a gente continuar, né, mudando de floresta para cerrado, e se a gente continuar fazendo isso, pode mudar também até para a área de deserto. Imagina a gente, né, falando de área de deserto na Amazônia. Deus queira que não chegue a esse momento, né. Uma declaração conjunta sobre a crise do desmatamento e queimadas na Amazônia assinada por 110 organizações de sociedade civil, incluindo redes e movimentos sociais e parlamentares do Congresso Nacional, foi entregue à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né, a COP25, em Madrid e na Espanha, em dezembro de 2019. Mas em 2020 a gente viu muitas queimadas acontecendo, inclusive foi até negado, nosso presidente ainda até sobrevoou algumas áreas para mostrar para o mundo que não estava tendo queimadas, mas os noticiários todo dia mostravam uma área diferente sendo queimada. Bom, e quais são os impactos, né, na região da construção, né, dessas usinas? Que eu falei para vocês, tem muitos rios, e um deles é a questão, né, de colocar barragem nesses rios, para a utilização de projetos hidrelétricos. Então, os impactos dos projetos hidrelétricos no Rio Amazonas são muito variados. Para que eu faça uma represa, né, para que venha gerar energia depois, esse processo de represamento aqui faz com que essa água, ela vá invadindo outros terrenos, que às vezes nem era um espaço, assim, né, de igapó, que já ficava inundado o tempo todo. E aí esse solo vai mudando as características. Outra situação também, a população ribeirinha, ela tem que sair, porque à medida que a água vai sendo represada, ela vai ocupando outros espaços, então ela tem que sair, tem que ser remanejada, essa população, para um outro lugar. Os animais também têm que ser retirados, então é um impacto enorme, sem falar que pode gerar também alteração no clima dessa região aqui, pelo fato desse espelho d'água, ele está mais presente aqui nessa região. e ainda há um processo, já como a gente está falando da Amazônia, né, que essa área é uma área de planície, né, uma área plana, essa água, ela pode atingir proporções enormes, né, seguir a campo, um espaço muito maior, e boa parte do povo que está aqui, da vegetação, ela vai sofrer alteração, porque plantas que estão acostumadas com a água, vai se adaptar, mas as outras que são de terra firme, que não está acostumada, elas vão acabar morrendo, então há todo um impacto aí, fazer hidrelétrica aqui, aproveitando os rios amazônicos, tem todo esse impacto ambiental, que precisa ser estudado, que precisa ser avaliado, de forma bem minuciosa, para que não tenha outro problema. Outro problema que a gente observa aqui também, são os animais que têm todo o seu fluxo, né, interrompido aí por conta das barragens, e sem falar que essas árvores também, aí junto nesse espaço, novo solo, ela vai alterar a qualidade do oxigênio nessa água, pode interferir na vida marinha, de diversas formas, interferindo no processo reprodutivo, interferindo, né, no próprio processo de migração dos animais, é um impacto atrás do outro, tanto para os animais, né, aquáticos, os animais varinhos, quanto também para os animais, né, terrestres, que também precisam mudar de lugar, pelo fato de que seus territórios acabaram sendo inundados por conta da barragem que foi feita ali, né. Essa é a barragem de Belo Monte, que também, diga-se de passagem, gastou muito dinheiro, né, tanto público quanto privado, para ser construído, gerou uma série de polêmicas, os ambientalistas lutaram muito, desde 2011, né, é que começou esse processo aí, e foi, né, inaugurada ela quase que totalmente em 2019. Bom, então, na nossa revisão, nós falamos dos aspectos naturais, né, da região, da região da Amazônia, falamos da questão, né, do clima, que é o clima equatorial, que é um clima bastante quente, e que chove muito, falamos das florestas, no caso, né, que a vegetação principal daí é a floresta amazônica, que precisa ser preservada, que a gente sabe que ela está sofrendo muito com as queimadas, sofrendo com as enchentes provocadas, né, pelas próprias hidrelétricas, pelas próprias barragens, e também a questão do desmatamento, né, a retirada ilegal de espécies vegetais e animais, a gente tem toda uma série de atuação humana aí nesse ambiente que precisa ser revista, que não está sustentável, e que pode destruir esse bioma tão importante para a humanidade, interferindo principalmente também no nosso país, no regime das chuvas, dos leitos dos rios, que vão abastecer as nossas principais cidades, e gerar energia também em alguns casos. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, que bom que vocês ficaram até aqui com a gente, um beijo no coração de vocês, e até a nossa próxima aula, com carinho, e despeço aqui a prova de hoje. Tchau, gente!